A cobrança de um pedágio para ter acesso à Lagoa Três Pontas foi parar no Ministério Público de Linhares. O vereador Fabrício Lopes já protocolou o pedido para que o MP apure responsabilidades na cobrança que até então está sendo vista como irregular. Um vídeo foi feito por um morador revelando a cobrança nos dias de carnaval. O relato é que cada veículo teria que pagar R$ 5,00 para ter acesso a uma das lagoas mais visitadas do município. E o carro está aqui, está todo mundo parado aqui, porque estão cobrando os indivíduos lá, estão cobrando, tem carro aqui para trás, tem outro parado aqui, para trás de mim tem mais carro lá. Entendeu? Eles estão cobrando aqui o pedágio, tem uns deixando o carro aqui em dia a pé, entendeu? A Polícia Civil teve aqui e não resolveu ainda, está vendo lá? O paracorrente, O autor do pedido se baseou na lei para explicar que a Lagoa Juparanã é um bem comum público, assim como rios e mares. O documento afirma que a cobrança feita no acesso a Juparanã não tinha autorização do poder público. A Prefeitura Municipal também se manifestou através de notas sobre o caso. Informou que não existia denúncia na ouvidoria executiva sobre este assunto e considerou que a cobrança é de fato indevida.